Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saibam Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você, posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Sentir o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero que saibam Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você Por você Por você Por você Tem razões e emoções a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Ah!